Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. E parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E do Belém, Edirinha. Mas seja Belém ou desculpa. Aniversário de Edirinha. Amém. Louvam a Deus por mais um ano de vida. Agora não é de brincadeira, não é de verdade. É sério. É porque antes a Márcia cantava sempre e as pessoas acreditavam. Até o aniversário de novo, Edirinha. Eu recebia mensagens, inclusive. Que bom. Passava o tempo todo recebendo aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns. Se você parava a pensar, todo dia é dia de festa, né? Claro, né? Amém. Na conversa de mulher de hoje, nós vamos papear com você uma conversinha muito legal. Nós vamos conversar sobre briga entre amigas. E se for amiga mesmo, né, pastora? Eu preciso apresentar vocês? Não. Só os de casa. De casa, please. Mas ela pode estar assistindo pela primeira vez. É verdade. Depois de um longo e tenebroso inverno, pastora Gisele. Ela já me... Agora eu vou. Gente, bom demais ter vocês aqui. Amém. E a gente tem, assim, recebido pela página do nosso Face, muitas queridas visualizando as chamadas e falando muitas coisas muito legais pra vocês, que vocês são bênçãos, que vocês são as amadas, queridas. Que bom, né? Beijo grande pra elas, lindas, né? Puxa. Deus é bom demais. Certeza. Então, na conversa de mulher de hoje, a gente vai falar de brigas. Oh, meu Deus. Passa o cartão, pastora Gisele. Passa o cartão. Não é que uma ganha o cartão, e a outra ganha o cartão. Agora, briga. A ideia é a gente ter um diálogo aqui que não é a briga pela briga. Porque os entraves acontecem, né? As situações complicadas acontecem, né? De repente, uma das amigas tá com prisão de ventre. Tá com TPM. Tá com TPM. Tá muito comum. Entendeu? Machucou o dedinho. Tá com fome. Exatamente. Foi pega na blitz. Exatamente. Ou seja, acontece que a gente não pode pensar só na briga pela briga. A ideia aqui é a gente conversar sobre o que se pode aprender com isso. O que é possível se revisar com isso. Como transformar isso num grande movimento de aprendizado. Sim. É isso? Acho muito legal a gente respeitar, né? Respeitar a pessoa. Respeitar o momento. Tem hora que a gente passa o limite, né? Um do outro. É, acho que a gente tem que respeitar o momento da pessoa. Né? Quantas vezes, às vezes, eu passo um recadinho pra uma amiga minha. Amiga, eu não tô bem hoje nesse dia. Eu não tô tão legal nesse dia. Eu tenho hora que tem amiga que some, né? Você tem que dar um, né? Manda um beijinho, dá uma recuada. Né? Então a gente tem que saber a hora de chegar, de sair. Pedir ao Senhor que a gente possa ter se mancou, né? Não, o negócio que você tá falando é, às vezes, a amiga some. Some, é. Eu dou umas sumidas, gente. Legal! Ah, eu também dou. Acontece assim que a gente pensa... Eu também sou a pastora, né? Ah, eu acho tão boa. Às vezes, tem horas que você tem que respeitar umas sumidas. É, é verdade. Não é? Umas sumidas, umas desaparecidas. Hoje a pastora Márcia tava no carro e ela me explicaria... E aí, amiga, onde é que você já tá? Não sei o que, já chegou, não sei o quê. E eu tava num trânsito terrível. Eu falei, Márcia, desliga, porque você tá me tirando atenção. Porque se eu ficar no celular, eu não corro, porque eu tenho que correr. Aí eu fico ligar. Aí ela, tum, desligou. Mas vocês são confortáveis. Mas se não é uma coisa de amiga, ela já ia ficar de cara feia. Mas vocês são confortáveis. Depois que eu tava desligou correndo, eu falei, hum, será que foi mal? Porque eu falei, desliga, porque você tá me tirando atenção. Mas, amiga, sabe o mais legal disso tudo? É você ter alguém pra partilhar e você saber que aquela pessoa não tem milíndria. É tão boa. Você é livre. Você pode chegar pra ela e falar assim, ai, hoje tá brava, hoje tá difícil e tal. Quer dizer, você tem aquela liberdade. É tão bom. E essa é a nossa conversa hoje, né? Porque quando chega a ter uma briga, é sinal de que eu ultrapassei o teu limite, né, Neidinha? Passei demais. Eu passei muita mensagem pra você, não foi, Nuno Lino? Foi sim. Ou não, ou não. Ou aconteceu a briga por uma interpretação errada. Também. Também. Interpretou errado. Ou tem alguma circunstância que tá difícil. Você não tá no dia bom, de repente falou uma palavra que não foi muito agradável. Acontece com todo mundo. A gente tem que entender que... Às vezes, como tem um dia que a gente não tá bem, como ela falou, o outro também não tá bem no dia. Quem assistiu o programa lá, né, de terça-feira, não é? Poxa, a gente falou sobre explosões de raiva. Naquele dia foi um dia que você falou alguma coisa que não devia ter falado. Então, procura aí, né, no YouTube que tem lá o programa. Agora, se tá a questão aí, é uma constante de briga, 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 aí é a hora de tentar pensar por que que tá acontecendo tanta briga, tanto mal entendido, né, tanto desentendimento. Tem alguma coisa que precisa ser olhada aí. Falta de maturidade até pra administrar os assuntos, né? Eu acho que, numa amizagem, uma coisa que eu acho bem bacana é você falar, você conversar. Olha, ficou chateada com alguma coisa? Poxa, eu não gostaria daquilo que você falou. Aquilo que você falou não caiu bem pra mim. Eu queria que você soubesse disso. Então, se a gente começa a tratar com essa naturalidade, tudo fica natural. A pessoa pode até te dar um, né, falar mais grosso que você. Falei, poxa, meu gosto, pegou pesado comigo, hein? Peguei, pegou, pô, foi sem querer, nem percebi. Então, às vezes, a pessoa tá tão envolvida com tantas outras coisas que não vai falar, brigar com você, porque quer brigar, né? Mas o bacana é isso, é você chegar, você falar, você ser você, né? Ou ficar com aquilo guardado e vai enchendo o pote lá de coisa que não deve. O coração tem que ser livre de ofensa. Livre de ofensa. Total, total. Ó, no programa de hoje, a gente quer, mais uma vez, desculpa, mostrar pra você e convidar você a fazer aquele movimento que nós estamos fazendo. Segunda-feira, convidando você a estar orando e pensando nisso. Terça-feira fizemos também. Quarta-feira, o dia da nossa reflexão. E no refletindo, nós, mais uma vez, enfatizamos, abrimos a palavra e pensamos, refletimos, meditamos, nos alimentamos sobre Jesus nos ensinar a superar o dia mau. E na quinta e hoje, sexta-feira, a gente continua nesse movimento, porque o dia mau, a dificuldade, aqui não é um agoro, não é aquela coisa, uma profecia pro mal, olha, o dia mau vai vir e você já fica de sobreaviso e fica no estresse, não é nada disso. É que o dia mau é natural, ele acontece como recessão e não como regra. Ele pode vir como uma exceção na vida da gente, porque se você tá o tempo todo, que nem aquele desenho animado daquela família que tinha uma nuvenzinha negra em cima, né? E a casa ficava com aquela nuvenzinha negra em cima e o carro saia, quando saia de carro, a nuvenzinha acompanhava o carro. Ou seja, a constante do mal estar, a constante do dia mau, ou seja, o dia mau é uma regra na minha vida, não é uma exceção? Tem alguma coisa de errado. Mas Jesus, vivo em nós e vivo em você, precisa, esse potencial dessa vida de Deus precisa ser ativado em você o tempo todo, para que quando esse dia difícil chegar, você tenha de Jesus aprendido a estar nessa hora, a viver nessa hora. Porque muitas vezes a gente acha que falar dessa hora é alguma coisa ruim, complicada, é alguma coisa que não quero falar, não quero ouvir, lalalalala, lalalalala, minha fé não deixa eu ouvir isso, lalalalala, bobagem, bobagem. Porque a dificuldade, ela para quem está em Jesus, ela não é ruim não. Não, a dificuldade é oportunidade de crescer, é oportunidade de abrir a mente, é oportunidade de se dispor a viver o novo de Deus, a viver uma metanoia, uma transformação. Por que eu tenho que ficar assim, com medo de ouvir falar do dia mau, com horror e não quero saber do dia mau? Não, Jesus foi muito claro ali em João 16, 33, no mundo vocês vão ter aflições, agora eu venci tudo o que seria capaz de destruir vocês, então quando vocês tiverem aflições, vocês vão ter bom ânimo, porque eu já trilhei o caminho do que era pior no dia mau, você está sendo guardado no dia mau e tudo o que seria muito pior nesse dia mau, você está isento, esse dia mau só está sendo vivido com o que Jesus já passou e já consertou para você, não viver o destrutivo desse dia mau, esse dia mau só é um aprendizado, só é um movimento de força, força, sabe aquele treino que você tem que fazer para o teu músculo não ficar flácido? Tem gente que faz treino de abdominal e pensa que abdominal é só estético, aí faz abdominal para ficar com barriga tanquinho, nada disso, o abdominal é um fortalecimento da musculatura da barriga, para quê? Para prevenir que o assoalho pélvico da mulher, ele caia, então esse abdominal ele dá uma segurada no assoalho pélvico, para evitar a incontinência urinária, então você tem que fazer o abdominal e aquele abdominal não é uma coisa linda, maravilhosa, que fala, ai que ótimo, adoro isso, ai que coisa mais linda, não é difícil, é dói, é dolorido, no dia seguinte você tem que alongar, porque, enfim, mas é necessário, a dificuldade é assim também, ela é necessária e quando você entra nela sem Jesus, você não aproveita dela, você não faz dela esse tempo necessário, a gente precisa crescer, Deus não nos quer infantilizadas, mimadas e quando vem Satanás e faz bua, aí você, ah, sai correndo, o que é isso? Como é que é? Cara feia para mim é fome, inferno. Não, você se levanta só para cair, a gente precisa ter esse, esse pensar sobre esse dia mau, sobre um outro foco, o foco da graça, Deus está comigo e eu vou vencer essa etapa. Ai, porque agora o diagnóstico está dado e o está aí e o médico disse que eu vou morrer, ué, se eu vou morrer, aí é que eu vou viver mesmo, porque a morte para o justo, para aquele que está em Cristo, é vida. Então o que é isso? É hora da gente mudar a perspectiva sobre o dia mau, é hora da gente olhar para tudo isso, ah, porque agora o dinheiro diminuiu, posso viver com isso, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, não vou poder comprar mais aquela bolsa maravilhosa, posso viver com isso também. O que nós precisamos é saber que tudo o que seria para nos anular, que tudo o que seria para nos derrotar, tudo o que seria para nos exterminar e fazer a gente virar pó, não tem mais esse poder, porque o nosso Salvador já foi lá e passou por tudo antes de você. você vai passar ou está passando por esse vale de lágrimas, como o salmista no Salmo 84 fala, no vale de Baca, que é um vale de lágrima, um vale de dificuldade, você vai passar e vai transformar cada hora desse vale num manancial de vida. Você vai ser um exemplo de uma mente que se transforma, você vai ser uma inspiração para quem está ao teu redor, para poder olhar e dizer assim, assim, é assim que Jesus é, lindo, maravilhoso. Esse vale de Baca só vai glorificar a Deus, em nenhum momento vai ser para você receber qualquer aplauso, em nenhum momento você vai usar isso para você poder dizer para os outros, está vendo só, eu passei por isso, então eu sou tal, eu sou a maravilhosa, eu estou podendo.com.br. Não, esse vale de Baca não vai em nenhum momento fazer de você o alvo. Esse vale de Baca, esse vale de lágrimas só vai apontar para a grandeza de Deus, para o cuidado de Deus, para a bem-aventurança de Deus sobre a tua vida, para o sustento de Deus, então todo mundo quando olhar para você nesse vale, vai ver Jesus. Jesus, o teu pastor, o teu provedor, aquele que te guarda, aquele que te cura, aquele que te leva em verdes pastos e te guia mansamente, mesmo que o vale seja de sombra e de morte, mas eu sei porque sei, eu creio porque creio que o meu salvador está comigo. E o final sempre vai ser com ele. Você crê nisso? Olha o texto que a gente vai orar. Quando você passar pelo vale de lágrimas, pelo vale de Baca, pelo vale da dificuldade, você vai ficar cheio, como uma fonte, uma fonte de água, porque você faz desse momento um manancial para a tua vida. As primeiras chuvas vão cobrir você de bênçãos e não de tristeza. Enquanto você vai indo por esse vale, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai viver de força em força, a sua força vai aumentar cada vez mais, porque todos vão ver, não você, mas vão ver o Deus poderoso, o Deus dos deuses. E nós cremos na tua palavra revelada, Jesus, essa enfermidade, ela é vida, porque ela vai se transformar numa bênção de aprendizado para essa família. Esse momento difícil vai trazer para essa família a unidade que foi perdida, o acolhimento que foi perdido, a consideração que foi perdida, o amor que foi abandonado. Eu creio, Senhor, eu tenho certeza absoluta em Ti que Tu vai ser glorificado. E tudo o que seria para destruição, e tudo o que seria para anular, para empurrar para o chão e cancelar, o Senhor vai fazer desse momento um momento de restauração, um momento de mudança, um momento de fôlego, um momento de vigor, porque eu sei, porque sei, Senhor, que Tu és único, Tu és suficiente, Tu és maravilhoso, Tu és aquele que pode todas as coisas, e nessa hora, nós não vamos nos perder, Jesus, porque Tu estás conosco. Tu vai nos guiar por pastos verdejantes, Tu vai nos guiar e nos orientar em todo o tempo nessa hora difícil, Jesus. Nós cremos em Ti e todas as decisões desse vale difícil não serão decisões precipitadas, não serão decisões complicadas, conturbadas, serão decisões acertadas, serão as melhores decisões das nossas vidas, porque Tu estás conosco, Jesus. Nós cremos assim e nós vamos prosseguir, nossa força não vai diminuir, vai aumentar, porque Tu estás conosco, Jesus. Esse marido que se foi, esse filho que se foi, esse emprego que terminou, eu creio, porque creio que esse não é o fim, esse é o grande começo de grandes coisas na vida do Teu povo, que vai se aproximar mais, que vai andar mais junto de Ti, que vai ativar o potencial do Teu Espírito, que já está em nós, e eu creio, Jesus, será o ano de Deus nas nossas vidas. Esse é o Teu ano, Jesus, esse é o Teu ano, viva em nós. E nós Te agradecemos, a Ti a honra, a Ti a glória e todo louvor. Amém, amém. Eu estou empolgada, eu estou empolgada. Não é mais o vale de bacas, o vale de lágrimas, é vale de empolgação? É! É vale de empolgação, é vale de renovo, é vale de oportunidade. É esse momento, porque é só de passagem, ninguém vai ficar. Ninguém fica em vale nenhum. A gente passa, mas se vai passar, vai passar bonito. Vai passar deixando a marca do Cordeiro. A gente volta já depois do intervalo. Conversa de Mulher, programinha de sexta-feira. E se vai passar pelo vale de lágrimas, vai passar bonito. E se vai viver esse ano, vai ser uma vivência, uma experiência com Deus. Única. Esse ano, 2016, é ano de Jesus. É mesmo. É ano de Pedro, de Paulo, de José, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. É ano de Jesus. É mesmo. É verdade. Tu cansado desse negócio desses anos de João, de Josué? Aí o jejum é o jejum do Daniel. Agora você já viu? Olha, se o Daniel tivesse hoje aqui, ele ia falar, gente, para com isso, que não tem jejum meu, não. Meu, hein? Só que é 21 dias. Eu não tô querendo glória nenhuma, não. Eu tô que nem meu irmão João. Quero que ele cresça, eu diminuo. A gente titula tudo ao homem, né? Daniel, tão amado, né? Tu buscava tanto a Deus, nada a ver. Ele buscava a Deus. Total, três vezes ao dia. Queria Deus, Deus, Deus. Com certeza ele não é querer esse negócio, esse título, não. De Junho de Daniel. Não é querer esse título, não. Gente, a gente tem que... É Deus, tudo é Deus, tudo é Jesus. É isso aí. Entendeu? Ele é o autor de tudo, ele é o começo, ele é o fim. Então é o ano de Jesus. E é mesmo. E é engraçado fazer o negócio de ano de Jesus. Tudo que a gente fala é Deus. Nossa, mas tudo para vocês é Deus. Uma vaga de estacionamento é Deus. A gente tem, né? Tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Isso. Agora, vamos conversar sobre Deus na briga? Não adianta ficar emburradinho. Então... É, é, é. Deus na briga já começa falando de perdão, né? Até na briga, se ele não estiver na briga, não vai ter perdão na briga. Perdão da briga. Perdão não vai ter perdão. Se ele tiver oportunidade. Pois é. Para a gente crescer, para ver o que a gente está fazendo errado. Como você falou, pastora, se a gente chega na hora e não fala, pô, isso aí me magoou, como é que o outro vai saber? E aí é só crescimento, crescimento, crescimento. Você aprende a lidar com o outro, aprende que ele tem limites. Você não pode... Tem um dia lá que a gente nem fala nada, de repente fala uma coisa estranha, a gente nem toca naquele assunto, porque sabe, que entende, né? Que você não estava bem. Amiga, sabe? Tem uma coisa que... As pessoas que eu amo, que são íntimas minhas e gostam, eu acho tão enriquecedor se essa pessoa chega para mim, pode estar até num clima, mas chega para mim e fala assim, vigia nisso, melhora nisso, amiga, eu tenho reparado isso, isso, isso. Uau! Até na hora pode, mas eu acho isso tão enriquecedor. Claro, você vai ter que saber como falar. É. Meu irmão, um dia desse me deu uma coisa assim, meu mano, né? que anda muito comigo, né, Wagner? Mana, presta atenção nisso, nisso, nisso. Eu, mano, não está prestando atenção nisso, não. É mesmo? Você viu isso? Presta atenção. Está acontecendo isso, isso. Eu falei, uau! Eu falei assim, que tesouro! Eu ganhei um tesouro. Porque a pessoa viu uma coisa em mim que eu precisava melhorar e eu não tinha percebido. O amigo não fala só o que a gente quer ouvir, fala o que a gente precisa ouvir. Então, isso é muito enriquecedor. Então, tem pessoas que elas acrescentam tanto na nossa vida que, gente, eu acho que a gente tem que deixar o Senhor trabalhar, porque o Senhor mesmo falou através do irmão, do teu amigo, né, a pessoa que está do teu lado. Mas eu acho que isso aí tem que ser uma coisa de coração bastante aberto, porque o que a gente vê hoje, a gente escuta, né, muita coisa, é pessoas dentro do próprio convívio, fulano não dá, não dá para ficar com fulano, não dá para conviver com fulano. Gente, o Senhor, Ele está onde? Se Ele é que é o dono da nossa vida, se Ele é que é o dono de tudo em nós, por que você não vai celebrar a diferença? Eu gosto dessa frase que a pastora sempre falou. Tem que celebrar a diferença. Tem coisas em mim que a pastora pode não gostar, tem coisas que eu posso não gostar dela, mas a gente se harmoniza em Cristo com um só propósito. Agora, eu tenho reparado uma coisa. Aceita a diferença. Quando a gente, eu tenho reparado isso, quando a gente está mais, servos de Deus, lendo Bíblia, tendo comunhão com o Pai, em oração, a gente está com o nosso coração mais cheio da porção do amor, a gente está, a gente começa a olhar diferente para as coisas. na igreja, até aquela pessoa, que aquela pessoa às vezes é difícil de lidar, mas quando você está mais buscando ao Senhor, o Senhor começa a derramar a mão para aquela pessoa, tipo, releva. A pastora Márcia falou assim, aí, existem coisas que eu não gosto em alguém, e alguém não gosta de mim. Agora, aí eu fico pensando assim, não gosta por quê? Eu fico pensando assim, eu fico pensando, e o que é que tem que só haver comigo? Tem que ser só o que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso, o que eu penso, não precisa, não tem só a ver comigo, as brigas às vezes acontecem assim, porque tem tudo a ver só comigo, só o meu amigo, o meu Deus é o meu ventre. É como o Paulo fala, o Deus deles é o ventre. Então, onde eles estão focados neles mesmos, a Neide, ela gosta disso, mas eu não gosto, por isso, então, vai ser motivo de briga. Neide fez isso, então eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não curto isso, é eu, é eu, é eu, e a Neide não pode ser a Neide. Aí fica tão intransigente. Perde até a identidade, a Neide acaba perdendo a identidade. Por causa do amor, que as brigas são importantes, porque quando você vê, você vê um tanto espaço, cadê Joyce, cadê Neide, você não vê mais. A pessoa sufocou você, você está lá, subversa. Está fazendo o que o outro quer. A gente vive dias que as pessoas são muito intolerantes, né? Está faltando muita paciência e tolerância entre as pessoas, até para se respeitar. Se eu tenho a identidade, eu não vou ser nunca como a Joyce, eu amo o jeito da Joyce, mas nem sempre o que ela coloca, o que ela é, não é legal para mim. Então, eu vou respeitar e amar a Joyce da mesma forma, mas as pessoas não querem isso, querem, como você falou, interferir de tal forma, que ela vai aceitando, vai ser até o ponto que dá, né? Mas a primeira visão que vem... Até a briga, a primeira briga. Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você é, do jeito que você é. Ele ama cada um. Então, se você não ama do jeito que Deus a ama, ora. Isso. Porque se ele habita em nós, nós somos a imagem de semelhança dele, você vai ter que me amar, você não tem opção, ou você mesmo, você não me ama, não tem opção. E quando a pessoa consegue chegar ao ponto que a pastora falou, por que tudo é eu, por que tem que ser do meu jeito? Ela não está enxergando isso ainda. Não. Quando tem a briga, cai em si. Porque enquanto não tem o confronto, ela joga para você. Você que está fazendo errado e tudo aquilo que eu não gosto em você, eu estou cheia. Estou cheia dessas características. E é muito difícil, gente, lidar com a intransigência. Tipo assim, né? Tem que ser como eu quero. Você quer ser assim. Gente, por que tão engessado nós somos assim, né? Você quer fazer o outro robô, nós temos que respeitar as pessoas. Não, tem que ser assim, então tem que ser. Que isso? E tão intolerantes ao outro. Tão intolerantes, estamos tão intolerantes, tem que ser só do nosso jeito. A gente precisa repensar isso. Isso é muito legal, amiga, falando também, eu sei que eu já briga entre amigas, mas entre casal. Casal tem muito isso. Nós, mulheres, a gente querendo que nosso marido seja do nosso jeito. É assim, amor. Essa é a... O marido falou, ei, para aí. Meu maridão na hora, mozão. Ei. Então, às vezes, a gente precisa olhar para a gente e falar assim, gente, epa, deixa eu... Deixa eu me botar aqui no meu lugar legal. Vou dar outro. Então, a gente tem que se recolocar, a gente tem que parar de querer que só a nossa vontade prevaleça. A gente sufoca as pessoas. A gente tem que ter cuidado. O que foi escrito em Romanos 12? Que nós temos que nos moldar a quem? A Jesus. É verdade. E não moldar o outro a nós mesmos. É perfeito. É. Padrão, né? Então, moldem-se. É. Não conforme esse mundo, mas o nosso molde, o nosso modelo, a nossa referência, forma. É sempre Jesus. Então, assim, aí, por exemplo, a gente muitas vezes em busca disso, até, quer fazer o outro viver uma relação com Deus, goela abaixo, né? Uma coisa, meio forçação de barra. Dá nada jeito isso. Aquela amiga que olha assim e diz assim, amiga, essa tua roupa... Eis que te digo. Eis que te digo, te repreendo. Te repreendo em meu nome, eu mesma, em nome de mim. Resolveu sensualizar hoje? Te repreendo? Não é? A gente fica se metendo. É, verdade. Sabe? É muito, é muito assim, até, até pensar, eu tô brigando, eu tô brigando, e às vezes que eu tô brigando, que eu tô pleiteando, que eu tô tentando, não faz a menor diferença. É uma sobra, uma bobagem, gente. É. Ficar brigando por causa de quê? É. Ficar brigando porque é só o que eu quero, eu não deixo você ser, brigando por... Essa coisa que você falou da amizade que eu tive, eu tive uma pessoa, uma amiga, e que no final, eu tive que dizer assim, não que eu não tivesse maturidade pra andar, mas eu tive que dizer assim, não, agora, agora chega, acabou. Agora eu vou fazer o que eu quero. Porque você gosta da pessoa que você... Vai cedendo. Você percebeu, você vai cedendo aqui, você vai dizer, daqui a pouco você tá lá, um bonequinho na mão da pessoa, opa, não, peraí, bonequinho, só na mão dele, quem vai guiar, quem vai fazer o que for, é o senhor, mais ninguém. Então até isso, a gente tem que ficar percebendo. Ah, mas é uma amiga que eu amo muito, e muitos anos. Tá, e o Kiko? Ora o senhor, e o senhor vai falar. Querida, abre mão, porque ela tá querendo tomar o meu lugar. O que que é que eu tô querendo dizer com esse amor que tem o título de amor, tem a nomenclatura de amor, mas que sufoca. Sufoca. Não é? Reprime. Ai, eu riquei. Que gessa. Pois é. Olha, eu tive uma amiga que ela... Eu sou assim, eu quando gosto das pessoas, eu gosto das pessoas, eu tenho alianças com ela, eu sou leal, eu amo aquela pessoa, eu fechei questão, gosto dela, e pronto, no final. Tive uma amiga que ela ficava assim, você não liga pra mim, você não me procura. Que era isso. Você não sabe o que é que é que é. Você até... Eu falei assim, ó, chega. Tive que fazer isso, amiga. Chega, não dá, não gosta ninguém me sufocando. Não, 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 não. E aí ficamos anos assim, cada um na sua, a gente se gosta, mas cada um na sua. E aí a gente fala, ai, tudo bem e tal. Mas não dá, gente. É muito ruim. Não gera frutos, não tem medo, Muito você escutar que você se basta, eu já escutei muito isso. Ah, você se basta. Não é isso, gente. Quanto mais falar isso, mais eu vou me achar que me basta mesmo por mim. Tem que fluir, né? Tem, tem que fluir. Acho que forçação, assim, é realmente. É porque as pessoas são carentes, né? A gente deposita toda a carência no outro. Vai pra Jesus! Vai pra Jesus! Não é isso? Cara, depois você tá carência, quer ter toda a pessoa de lado, essa atenção, tem que respeitar o espaço. Exatamente. Quando uma vez se respeita, vai ter conflito. E aproveitar essa hora do conflito pra aprender. Precisamos ser mais ensináveis. Aí aprender o quê? Será que eu preciso ser mais resistente à frustração? Será que eu preciso aprender a ouvir não? Será que eu preciso aprender a respeitar o que é o gosto da pessoa, que não tem que ser só o meu gosto? Será que é hora de rever que às vezes eu tô muito milindrada, muito, sabe, não importando com... Porque às vezes, gente, a gente deixa a briga passar e fica só na briga pela briga. É. E não usa esse movimento pra... O que que eu posso aprender dele? Sim. O que que pode ser de bom aí? O que que... Tem alguma coisa de bom aí? Tem. Tem, claro. Tem. Tem que... É que nem aquela loja de departamento que você tem que caçar. Poxa, maravilhoso, né? Tem que caçar, mergulha lá dentro e vai ver. E tira aquela perna. Isso pra mulher não é nenhum problema. Não é? Aí você olha, amiga, que roupa linda. Aí você diz, olha lá. Chora em Raquel. Isso! Aí você olha assim, como? Como poderia haver alguma coisa boa em Nazaré? Aí você olhou e saiu aquela roupa linda. que nem Jesus, né? Como poderia alguma coisa sair? Natanael perguntou como poderia ser alguma coisa boa em Nazaré? Como poderia haver alguma roupa linda naquele lugar? Sim, porque você foi lá, caçou, você foi lá. Às vezes a gente não quer esse movimento de caça, né? De procurar na briga. Peraí, tem coisa boa aqui que a gente pode crescer e aprender. Não ficar naquela de vítima, óbita, óbita. Óbita, óbita. Amizade que a pessoa se põe de vítima. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que por isso que nós somos amigas confortáveis. Porque a gente respeita cada uma do jeito que é. Às vezes dá uma louca nossa, né? A gente manda nossas brincadeiras no nosso grupo. Às vezes fala, ah, eu quero dizer que eu te amo. Eu só quero dizer que eu amo você. A gente tem essas maluquices, a gente... Mas a hora de cegar, de sair, de... Gente, é bom... Aí posta o negócio é que às cinco horas uma por um coração da minha casa. É, é. A gente sabe que ela vive lá. Lá em casa, então, eu sou toda retardatária, que a minha internet chama agora. Às vezes, no aniversário da Neja eu fui postar, sei lá, um dia, meio depois. Eu vi. Mas, assim, gente... Muito bom. É. Vai brigar por isso. Brigar por isso. Mas você não escreveu para mim no meu aniversário. Amiga, mas às vezes tem maturidade também. Acho que é isso, né? Mas... E aquela coisa de que tem que ser igual. Não tem igual. É. De repente, você gosta de andar todo dia com a mesma pessoa, aquela coisa. E o outro, não. É. Vamos respeitar e não deixa de amar um ao outro. Quem olha a gente assim, pensa assim, Nossa, vocês são tão diferentes. Total, né, amiga? É mesmo. Mas isso aqui é um bom. É. É. Isso aqui é o mancho do negócio. Aí que cresce. Aí que tem, né? Troca. Uau. É isso que é bom. Verdade. E, assim, e a gente o tempo todo tem essa disponibilidade de... Ah, teve alguma coisa que a gente precisa resolver? Tem. Então, vamos resolver. Mas vamos ficar na boa. Na boa. Total. Na boa. Joyce Bernardo estava aí no Projeto CD. Sim. E aí nós tivemos que trazer amigas aqui para estar aqui nesse momento que eu já estava nessa situação. Agora, difícil foi. Por quê? Não é verdade? Como alguém poderia estar... Fazer um ru com a gente. No esquema de Joyce, né? Ali... Até porque ela é única. Ela é única. Absolutamente única. E, assim, o que ela fala, o que ela é, o lugar dela, tá ali. Substituí-la jamais em tempo algum. Não dá. Mas, assim, você vê que é uma coisa que não ficou milindrado para ninguém. Não fica milindrado. Não fica mesmo. Porque nós temos a mente de Cristo. Miga, você tem noção? Hoje é aniversário do meu marido. A Dani é tão linda e sensível, Dani. Miga, vai dar para você vir mesmo? Olha a lindinha. Entendeu? Porque a gente é relax. Eu, claro que boa, meu marido entende. Então, assim, nós somos assim, gente. E a gente entende que aqui Deus tem algo a fazer para nossas lindas, né? Deus tem... E quantas vezes Deus fala sempre com a gente aqui. Fala com a gente sempre. Quando há vezes no programa eu entro de um jeito meio cansada e tal, o Senhor... A gente sai outra. A gente costuma dizer que na primeira parte do programa a gente já pode ir embora, né? Quando acaba uma oração a gente fala assim, ah, já estou cheia, pode ir embora, né? É verdade. Eu já vi alguns casos, uma coisa interessante, você falando de amizade, essa briga de amigas, já vi muitas brigas por causa de ciúme, de amizade com uma com a outra. Uma vez eu fiquei, meu Deus, que falta de maturidade é essa? A pessoa que é minha amiga não pode se dirigir a outra ou ter amizade com outra porque eu tenho ciúmes. Não, gente, isso aí não. Ela é só minha amiga, mas existe muito. Eu falei... Isso é que nem aquele matinho que dá na coisa. Eu falei... Gente, se a amizade da pessoa não pode ser com outras pessoas porque tem ciúmes, porque nada é atenção para um, para o outro. Isso é o que ela fala, carência, carência, sabe? Você não pode projetar a sua vida no outro, na sua amiga. E a imaturidade também. Lógico, não na outra pessoa. Você é amigo. Não é? E é muito comum. Igual criança. Falou com ele, não falou comigo, briguei. Criança dessas coisas. E eu volto a repetir, bater nessa tecla muito importante e relevante. Jesus sendo suficiente... Isso é maravilhoso. Eu aprendi isso. A insuficiência do outro é superada. Porque ele é suficiente. Eu dou uma folga para o outro. Eu libero o outro porque ele nunca será o que só Jesus. Olha, isso é liberador. E essa palavra é para amizade, essa palavra é para relacionamento, casamento, mulher. É para a família. Essa palavra é tudo. É para trabalho. Joyce, eu repito isso na igreja direto. A pastora falou isso, mas é bom dar uma folga para o outro. É libertador. Não vai ter problema mais, não vai ter briga, porque... Exatamente. Joga para ele. Muito bom. Aí quando você está vendo... Aí você está olhando, mirando lá, aí está aquela insuficiência muito clara. Aquela falha está ali gritando. Tum, 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 latente. Aí você convoca, você ativa a suficiência de Jesus. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é meu Deus que tu é suficiente. O amor que eu preciso só está em ti. A paz que eu preciso só está em ti. Qualquer expectativa, tu é aquele que supera todas elas. quando você olha para aquela falha que estava ali gritando, que nem um... Um sirene de bombeiro. Você olha e diz assim... E... Opa! Parou! É! Opa! A gente até esquece. Teve um irmão na igreja que veio falar para mim Ah, você ficou triste comigo? Eu falei assim... De quê? Eu sinceramente estava querendo lembrar que eu não sei o que foi que ele veio explicar porque ele não fez. Eu falo com a boca cheia, assim, toda bonita, falando. Mas eu não tenho expectativa com você, não. Não, não é que você ficou desmemoriada, não. É. Bateu com a cabeça, tem uma sequela. Não me lembro. Eu não me lembro. Não, nada disso, não. Você se lembra, mas aquela lembrança não fica com a ênfase na falha. Ela fica com a ênfase na bondade de Deus sobre a tua vida e a graça dele te sustentando ali naquela hora. É verdade. E passa e ele não fica... Você não ficou... Não, não. Está tudo, ó... Já passou. Hein, miga? Uma coisa que eu tenho também verificado, estou falando em termos de igreja, relacionamento dentro da igreja e tal, entre irmãos e tudo. Uma das coisas que eu tenho verificado que mais ocorre em brigas é que as pessoas, elas vão para a igreja com a expectativa de serem honradas. Ai, verdade. e não de honrar a Jesus. Então, numa amizade, se você entra, uma expectativa de... Ai, eu quero que você me honra. Ai, você não falou que me ama, minha amiga. Você me deu um presente, você se canta. A gente fica sendo, a gente fica querido honrado. Mas a gente está na igreja para honrar. A gente está para receber o tapinha nas costas. Então, tem um monte de crente frustrado dentro das igrejas. Verdade. Ah, que não me deu a palavra, não pude cantar. Ai, não me deu o microfone. Me deu aquele cargo. Aquele dia, fulano, não sei o que. Aquele cargo. Se o Espírito Santo não mandou, por que vai dar? Não, mas o que eu quero dizer é que a honra é de Jesus. Isso é curador. Isso é tremendo. Se você for para a igreja com essa cabeça, cara, não vai ter briguinha entre irmão. Porque é Jesus no centro. Então, Deus usou o outro. Puxa. Levanta, Senhor. Levanta os teus obreiros no meio da tua seara. Levanta, Senhor, trabalhadores. A pessoa fica, ai, poxa, eu não ganhei a honra. Porque quer honra para si. Então, isso tem sido também um grande fator de briga, amiga. Briga. Briga. E é só isso que você quer? E é só isso que você quer? Ser chamado no culto para cantar, para brigar, para alguém fazer bater palminha para você? É só isso? Meu Deus. Vai ficar só nisso? Não quer mais? Me lembro daquela mulher, daquela viúva, né? Gente. Que botou a moedinha. E aí o pessoal dando tudo. Sabe a nossa família? Deu tudo. Tudo que tinha. Não precisou de alarde nenhum. Mas deu tudo. Deu tudo. Verdade. Essa aí, ó. Essa. Jesus vê, gente. É isso que importa. Alcançou o coração dele. O que eu acho interessante na amizade, que as pessoas estão falando de coisa. Mas às vezes, nem sempre tem que ter tempo para estar com seus amigos. Eu tenho amigos, assim, de ano, da época da faculdade, da época de colégio. Sabe, que eu não estou muito, assim. Agora com a rede social foi até mais fácil. Mas eu sei que eu posso contar. Estou lá longe, mas eu sei que posso contar. Ai, que linda. Agora no meu aniversário, o cara deu uma mensagem linda. Você é muito amada, né? De minha cá entre nós. E assim, amigas que eu trabalhei, assim, que a gente não está junto sempre, né? Mas você sabe que no momento você precisar, necessidade que eles estão. Às vezes, umas vezes eu estava com problema com a mãe, me ligou. Pode orar para a minha mãe? Você sabe que pode contar. Não está ali todo dia. A gente não tem tempo para isso. Mas assim, isso é amizade. Eu li uma frase, uma vez, uma frase que eu ia dizer assim. Amiga que nem sol. Pode até ser que a gente não esteja sentindo e tal, mas ele está lá. Ele existe. É verdade. É verdade. Eu sei que isso é meio senso comum, mas é relevante, é interessante. Com certeza. Está lá. E a gente precisa, quando entrar em comunhão dentro da igreja, precisa realmente ver quem é o nosso Deus. É o nosso ventre ou é o nosso salvador? Ui. E quando eu vou para a igreja me reunir com os meus irmãos, se eu entrar na igreja assim, olhando para a minha, eu begui, hein? O meu ventrinho, o meu desejozinho, o meu euzinho, o meu euzinho. Não, não, não. Não é o meu euzinho mais não. Agora é o eu sou. Todo poderoso. Aleluia. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. É isso. Acabou a conversa. Brincadeira, acabou não. Olha, é o seguinte, tem o problema no microfone da pastora Márcia. Foi essa Dália que Letícia me deu. Alô, gente, mostra a Letícia que está chamando para você o que vai acontecer. O problema foi... Não vamos brigar, Letícia. Não vamos brigar. Agora mostra para a amiga o que vai acontecer agora. A Gateta, Letícia. Exatamente. Amiga, chama a break aí da tua casa. Vai, chama. Chama a break. Dança a break. Dança a shake. Dança a break. Vai, amiga. Olha, amiga, voltou do intervalo. Olha, esse U não foi para te vaiar, não. Não, não. Olha, conversa de mulher hoje e a gente está conversando sobre essas brigas. E aqui a proposta e o convite é amizade é para acolher mais, rir mais, aprender mais, perdoar mais, compartilhar mais, brigar menos. porque vai usar essa ferramenta tão linda chamada amizade para brigar. Usar para brincar, se divertir. Não é? É isso. Só tem uma vida, amiga. Você não tem mais de uma, não. É verdade. Ninguém está ficando mais novo. Esse ano ninguém vai ficar mais novo. Esse ano está todo mundo ficando mais velho. Mas é o ano de Jesus. Aleluia. Então, é o seguinte, a ideia é assim, que a gente, essa inspiração toda que surta, assim, um efeito bom no teu coração, sementes mesmo de vida, de entendimento e de revelação de Jesus teu, estejam aí carinhos no teu coração, porque o teu coração é terra fértil para essa palavra prosperar. Aleluia. Fatos que marcam a nossa vida, a gente está sempre compartilhando com vocês. Dá uma olhada. Quero começar esse fato que me marcou dizendo, uhul! Por quê? Nós estamos em ritmo de maratona na nossa igreja e nós tivemos dia 31 de janeiro um bazar que nós estamos preparando para a maratona. E o que me marcou nesse bazar? Queridos, as mulheres trabalhando junto, uma botando preço, outra fazendo isso, outra fazendo aquilo, uma unidade tão grande e a palavra de Deus diz que onde há unidade o Senhor ordena a benção. Mas foi uma benção tão grande que foi terça, quarta, quinta, sábado, domingo, a igreja numa unidade, as irmãs trabalhando. Então, a Bíblia é bem clara como diz que é como bom e agradável que os irmãos vivem a união. Então, nós temos que aproveitar isso. Nós hoje estamos falando de amizade, de brilho, não, nós temos que aproveitar isso para nos amar. E nós estamos vendo no título das nossas mulheres, as mulheres em vida, as mulheres estão com vida, estão trabalhando, estão cheias do Espírito Santo, não tem tempo para olhar para aquilo que não deve, pelo contrário, o nosso foco é o Senhor, a maratona é para agradar o Senhor, é tudo para Ele. Então, eu vejo essas mulheres crescendo no amor, crescendo na graça, crescendo na palavra, crescendo no estudo da palavra, no seu crescimento com Deus, na sua caminhada. E o que eu acho mais lindo é você chegar, como eu cheguei domingo lá, toda correndo para fazer o café da manhã e não tinha ninguém que estava sozinha e a irmã chegou na hora. Pode deixar, pastora? Vamos juntos fazer o café. E você sabe fazer café para muita gente? Não, eu também não. Então, vamos. Então, há um espírito de amor, um espírito de unidade e a Igreja de Cristo hoje não pode se perder disso. se tudo é para Ele, nós temos que estar centrado nele, mas de olho naquele que está ao nosso redor, amando, tendo carinho, feliz da vida e recebendo o melhor de Deus. Então, ame, desfrute do melhor do seu irmão, porque o melhor dele é o melhor de Deus para você. Amém! 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 Agora, essas são mulheres que estão sem tempo para a confusão. Sem tempo, diabo não, tem muita coisa a fazer. Verdade. Sem tempo. Gente, é bom demais, né? O nosso pai é lindo, né? É maravilhoso. Então, vamos já dizer para você o seguinte, que a maratona da Casa de Oração vai acontecer no dia 19 de março, tudo de bom, não é isso? Às 9 horas da manhã até as 17 horas. Isso. E as nossas proletoras, a pastora Márcia Costa, a nossa querida cantora Joyce Bernardo e vai ser bênção pura. Vai ser bênção. Começa, então, às 9 horas. Rua Dom Pedrito, número 56, Rua Dom Pedrito, número 53. Aí, um ponto de referência. É a Rua da Regional. Falou Rua da Regional, o pessoal sabe. Uma coisa bem bacana para ressaltar rapidinho, que o ano passado nós fizemos a gráfica que a maratona seria no último sábado de março. Mas como é semana santa, nós antecipamos. Então, você que está aí com o seu cartãozinho, fica ligado que a data foi antecipada uma semana. Legal, dia 19 de março. Então, a gente espera vocês. Vai ser muito bom. Vamos aos nossos versículos. Então, assim, você sabe que nós somos mulheres da palavra. E as mulheres da palavra encontram, inclusive, soluções para as brigas. Verdade. Vamos lá. Começando. Vamos lá. Provérbio 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Está toda hora querendo guerrear, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vale a pena, né, caminhando? Esse guerreiro aí está falando daquele mal-humorado, briguento, né? Richoso. É, essa pessoa. Não é só mulher que é richosa, não. Olha, agora vamos lá, então. Isso. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na diversidade. Nessa hora tem que ser irmão, tem que crescer junto, tem que amadurecer. Pois é. Agora é Deus. E é fácil guardar o endereço desse versículo, Correbro 17, 17. 17, 17. Ótimo, legal, né? Muito bem, Neide Pires. Não, é Joyce. Vamos lá. Muito bem, avisado pela amiga Notícia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba a barba de arão e que desce a orla das suas verdes, como o orvalho de irmão e como os que descem sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmos 133, 1 a 3. Sabe por que o monte é Sião? Porque Sião é o monte da graça. Ai, que lindo. Sinai é o monte da lei. Sim, que lindo, hein? Por isso que o Senhor ordena a bênção. Lindo, hein? E agora, Neide Pires, aniversariante do ano. Vamos. Nada melhor do que uma resposta branda, né? Para desvio. A resposta branda é desvio furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. A Bíblia tem resposta para tudo, gente. A palavra branda para acabar com a confusão, com o conflito. Pois é. Agora, a palavra branda era assim, fica calma, você está muito nervosa. Fica mais ainda. Não. Não, não. Não, não. Essa palavra é tipo assim, acendendo. para o fogo aumentar. Essa palavra branda, ela tem uma intencionalidade de uma palavra sábia. Confie em Deus e segue a vida. Isso. E assim nós vamos para o intervalo. Essa é revelatória. Olha, a conversa de mulher terminou no último blog. Que pena. Agora é o seguinte, a gente estava lembrando aqui daquelas pessoas chamadas, pessoas esmerins. São aquele esmeriozinho que fica lapidando, né? Às vezes a gente tem que dar uma encostada, mas cuidado com o esmerio demais. começa a danificar, né? Então, assim, é legal a gente pensar que... Vamos tentar conduzir toda essa nossa história para o seguinte. Gente, se a gente está brigando demais, isso tem que ser de menos lá na nossa vida. É. A hora de rever, né? Pois é. Vai ter tanta coisa para ser feita, tanto prazer para ser vivido, amizades, experiências. É hora de abraçar mais, beijar mais, perdoar mais, amar mais. As pessoas investem um tempo precioso nas brigas, né? É. Gargalhar mais. Quem estiver nos ouvindo, liga para sua amiga agora e fala, puxa. Alô, fulana. Antes de você falar qualquer coisa, te amo, eu te amo. Isso aí. Show. É, na verdade. Muito bom. Bom, ó, para você que está com a gente e está fazendo aniversário, felicidade. O texto está aí no vídeo para você que está passando por um momento difícil, esse vale de lágrimas, você vai passar por ele, não vai ficar nele, não. E ele, você, vai ficar cheio como fontes, como manancial. E as primeiras chuvas vão cobrir você de bênção. Enquanto você vai indo, a força, a tua força vai aumentando cada vez mais. E você vai ver que Deus é o Deus dos deuses em Sião. Salmo 84, os versículos de 4 a 7. Felicidades e assim, nesse ritmo de alegria, de amizade, liga na tua amiga e fala com ela. Pois é, diga para ela coisas legais, não é não, gente? Muito bom. Amém. Tipo assim, eu te amo, você é muito querida, né? Não economize. Mas não diga para ela, você é uma pedra no meu pé, uma pedra de tropeço, nada disso. agora não esquece de ir à igreja. Beijo no coração. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim